Marinho, eu sou o maior fã do Mário. Já soubeu, não sei a cara dele, na hora que ele assistir isso ele vai fazer. Aquele jeito dele. Eu sou o maior fã do Mário, ainda que o Mário, ele ia ficar... Não, fala pra ele, ele vai receber isso. Tô falando, ele é um homem de Deus, ainda quer saber. Mas é um homem de Deus. Aliás, eu tenho 10 anos de agora, 4 que pediram de Deus. Eu estou em negociação pra ver se eles voltam. Gente, não resolvem, nunca me girem, a coisa igual a mulher de maçã. Quando, quando o sol for embora, meu amor, eu vou cair fora. Ai, gente, que bonito esse momento. Porque hoje, porque hoje eu vou pra rua, na noite, no dia com a lua, depois vou beber o mar, jogar milhar, conversa fora, se der azar. Quebra a cara e o mar, mas quando o sol pintar, eu vou voltar. Quando o sol apontar, eu vou chegar cheio de cansaço. Vou botar um bagaço, cair em teus braços, mas eu vou te dar um prato. Te colocar de quatro, te dar um banho de gato, te encher de carne e dedos, te fazer gemer. Quando eu não sei mais aguentar, você vai, menina, 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 menina. Posso pedir uma? Eu tô sozinho, bebendo rio, mais barato que um esquivarado. O importante é beber em homenagem às mulheres daqui. Ah, isso é bom pra caralho. Vocês amam da anjo, da mamãe. Adoro. E aquela flor que eu não colhi. Beberam a dança ao esquecimento. Beberam a vida e também a morte. Beberam o meu, ficando forte. O que eu não sei? Eu não vou sair. Beberam a vida e dança ao esquecimento. Muito bom. Eu não vou sair. Mais nos conhecemos, um dos nossos três e outros idadores. A dor é uma espécie de azar Nos conserva Nos solucionais Pra saber mais Eu sei A lua do tempo Lindo com a morte Iam realmente Pra ver quem é mais forte Ela e eu Jogamos assim Eu me mostro Escolta o santo tio, apaga a garrafa de gin Uma dose pra ela, outra pra mim Bebe de dom, bebe de dom e dom Uma dose pra ela Bebe de dom, bebe de dom e dom Uma dose pra ela, outra pra mim Há muito tempo penso em enganar a morte Desde que ela ofereça a minha cabeça Que ela guarda com paciência os vinhos de paz Há muito tempo penso em enganar a garrafa de gin Uma dose pra ela, outra pra mim Uma dose pra ela, outra pra mim Bebe de dom, bebe de dom e dom